Estamos ao vivo, transmissão feita pelo canal 21 da NET, canal 5 também da NET e canal 26 UHF, além da nossa página do Facebook. Olha que legal, abre pra nós aqui, ó. Olha o que eu tenho já aqui pra mostrar pra todos vocês. Olha que legal, pode abrir a cadeira aqui, ó. É o kit, olha que legal, gente. É o kit preparado com muito amor da sexta caminhada entre gerações da drogal. Olha que legal, gente. Bacana, né? Então tô recebendo aqui o Alex, que é da drogal, a Salete, que é do Lar dos Velhinhos, e a Celise, que é a Centro Social, lá do Lar Betel. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom, Alex? Boa noite, tudo jóia? Tudo bem? Olha, a gente fica muito feliz, nós fizemos a matéria, né? Fomos lá na abertura, no lançamento, na sexta-feira, né? E a gente fica muito feliz de poder participar com um projeto como esse. Vamos falar um pouquinho das entidades, vamos falar um pouquinho do projeto, né? A indenização do projeto também, é o sexto ano que acontece. Vamos conversar um pouquinho, no geral, pra convidar a população de Piracicaba, de toda a região. Você que tá assistindo também da região, pode comprar o kit da drogal aí também, viu? Já vamos explicar certinho. Bom, o que que seria, então, a sexta caminhada entre gerações? Alex, explica pra nós, por gentileza. Neto, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando a caminhada. É o sexto ano, pra quem ainda não conhece o projeto. É uma caminhada que a gente faz em prol do Lar dos Velhinhos e do Lar Betel. O kit pra poder participar da caminhada custa 20 reais e tá à venda nas principais farmácias da drogal. A caminhada acontece no dia 1º de outubro, sai de lá da Estação da Paulista. Sim. Desce pela Boa Morte na Contramão, às 9 da manhã, saída, às 8 horas, essa concentração. Tem algumas atividades. E a gente vai até a Praça José Bonifácio lá, com uma grande festa, trio elétrico, música. E a gente fala que é uma caminhada entre gerações, né? Porque a gente junta aí desde a terceira idade. Sim. E também os filhos, os netos, e junta a família toda pra celebrar o Dia Nacional do Idoso, que acontece no dia 1º de outubro. No dia 1º. No dia da caminhada, exato. Que legal. Caminhada, vale a pena você aí com a sua família, né? Acompanhando. E olha, presta atenção. Tá vendo esse kit aqui, ó? O Lucas vai mostrar pra nós. Esse kit aqui que vem com a camiseta, vem com boné, vem com protetor solar, vem com repelente, vem com essa garrafinha aqui, ó. Olha que legal. A camiseta também personalizada. Essa camiseta é aquele tecido especial, viu gente? Tecido especial. Que ele seca rápido. É um tecido especial pra você que pratica caminhada. Esse kit aqui, você vai encontrar na Drogal, você vai pagar 20 reais. E todo o dinheiro arrecadado, gente, vai ser doado tanto para o Lar Betel, como para o Lar dos Velhinhos aqui de Piracicaba. Olha que ação linda que você tem que participar. Compre o kit pra você. Compre o kit pros seus filhos. De repente, o vovô e a vovó. Vamos nessa caminhada? Cessa caminhada aí entre gerações. E é uma caminhada tranquila. E você vai estar ajudando aí as duas entidades. São as principais entidades aqui da nossa cidade. E também, por que não, da região que trata dos nossos idosos. De suma importância uma ação como essa, né? Com certeza, Neto. É um grande prazer pra gente. É o momento esperado do ano. A gente realizar essa caminhada. Com a parceria da Drogal. Hoje também temos outras empresas colaborando. Colaborando, né? Que é a Santa Casa Saúde, ArcelorMittal. Parceiras também, desde o ano passado. E assim, é um grande prazer. É uma grande festa. Nós levamos os idosos do Larbetel pra participar. E eles também esperam. Viram os kits lá na semana passada. Falaram, já reservou mesmo. Falei, tá bom, pessoal. Então é um momento muito prazeroso. E a gente gostaria de convidar toda a comunidade de Piracicaba pra participar com a gente. Ótimo. Tem que participar, assim, com toda certeza. Como foi o ano passado, a gente vai ter uma grande participação, né? Pouca gente não sabe, né? Mas é bom a gente destacar, assim, 20 reais. É um kit... Se a gente for colocar o valor do kit, ele passa 20 reais faz tempo, né? Quer dizer, o valor era muito maior. Então 20 reais é um preço que vale a pena. Você vai adquirir um material de qualidade e vai estar fazendo essa caminhada. Que é algo interessante aí pra família. Agora 20 reais nessa doação, o quanto é importante pra entidade? Só pra gente entender, né? Que as pessoas falam e doam, né? Alimentos, a própria Drogal fez a campanha das fraldas, fez a campanha do leite. Arrecadou, arrecadou bastante. Mas a gente não se atenta, por exemplo. Tem profissionais lá. Tem o décimo terceiro dos profissionais. Tem o salário dos profissionais. Então isso pesa e pesa muito pras entidades, né? Com certeza, né? Faz uma diferença imensa. Fala 20 reais, mas faz uma super diferença no montante, né? No montante. Como você colocou a questão dos funcionários. No Largo Elinhos, por exemplo, nós temos 212 funcionários. São muitos funcionários. Então uma folha de pagamento muito grande. Então, na verdade, 20 reais faz toda a diferença pra gente. E assim, aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer tanto a Celise, que fez o convite pra gente do Largo Elinhos, o Alex pela iniciativa e pela parceria também. Como todo mundo sabe, no ano passado o Largo Elinhos passou por uma fase muito difícil. Assim, continua difícil. Continua difícil, mas assim, a gente vem superando a cada ano. A Drogal ajudou a gente demais. A gente gostaria de aproveitar a oportunidade pra estar agradecendo. Porque assim, com campanha de fraldas que foi feita, sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a gente liga lá. Eles são sempre abertos pra gente. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e convidar toda a comunidade pra estar participando no sábado, dia 1º. Olha, muito legal, porque a Drogal, né? A iniciativa, ela parte aí da Drogal com as entidades. E aí acaba agregando outras empresas, né? Empresas de grande porte aqui da cidade de Prescaba. Acaba olhando o projeto com carinho e agregando. Foi isso que aconteceu esse ano. Ano passado já aconteceu. E esse ano tivemos mais apoiadores. É isso? Com certeza. E fica o convite também aí pro empresário que queira participar. O pessoal das empresas aí que queiram comprar pelo grupo, né? E todo mundo participar. Se quiser comprar com uma quantidade maior, porque não vai encontrar isso na farmácia, pode entrar em contato com a gente através de qualquer farmácia da Drogal. ou através aqui pelo programa também. Fica aí o canal aberto. E quiser ajudar e quiser participar lá no dia. A caminhada, a gente fala que a gente queria transformar isso no calendário da cidade. Sim. E depois de seis anos isso aconteceu. A caminhada, a ideia aí é da Celise pra marcar mesmo essa data, né? Do cuidado com o idoso no Dia Nacional do Idoso. É lógico que a verba, ela é de extrema importância. Mas é legal também a participação da comunidade no dia da caminhada. E essa preocupação. É isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? É relembrar os cuidados com a terceira idade, que todo ano, nessa época, a gente fala. Lembrar também que esse mês é o mês do cuidado com os idosos. E a prefeitura é uma grande apoiadora da caminhada. Correto. E a caminhada faz parte do calendário do Cultura e Movimento na Terceira Idade, que é promovido pelo CEMAC há mais de oito anos já, com diversas atividades. Amanhã tem o encerramento das Olimpíadas dos Idosos. Tem diversas atividades durante esse mês, promovido pela prefeitura, pela CEMAC. E a caminhada finaliza esses eventos em prol da terceira idade durante esse mês. Olha, a gente tem as imagens. Vamos abrir as imagens pra nós? Olha a quantidade de pessoas aí que saíram lá da Paulista com atividade. Olha que legal. A gente vê aí, ó. A gente vê a terceira idade presente. A gente vê crianças com os pais. Olha que legal. Então tem uma ação que é feita lá na estação. E depois, sai na caminhada. Eu vou pedir pra Mônica colocar a caminhada. Olha a multidão aí que desce até a Praça Central. Olha que bacana, gente. Ó. Tudo muito bem organizado, com o apoio da prefeitura. Tudo bem organizado. As ruas, elas são total segurança, viu, gente? Então você que tá assistindo o programa... O Alex falou uma coisa tão importante que eu vou... Aliás, foram duas coisas aqui que eu quero destacar. A primeira é o seguinte. É a gente voltar a olhar mesmo pra terceira idade. Prestar atenção nos nossos idosos e compreender que daqui a 25 anos, daqui a 30 anos, será um país da terceira idade. Pouca gente tá olhando por essa ótica, vendo por essa ótica, mas daqui a 35 anos nós teremos um país da terceira idade. Então, quando a gente faz um movimento como esse, que colabora diretamente com as entidades, a gente também tá voltando a olhar pra que tudo possa ser melhorado na questão dos idosos. As calçadas, as ruas, o acesso, as outras entidades que possam apoiar também e contribuir. Então, a caminhada também é pra isso, né Alex? A inclusão do idoso, né? E da família lembrar dos cuidados com o idoso que todo mundo tem um avô, uma avó aí, uma bisavó que tá lá em casa. E levar ele nesse dia, né? Aproveitar pra ele fazer esse contato com os outros grupos de terceira idade que tem na cidade. Fazer um contato, fazer uma atividade não só social como esportiva também. E pensar também na saúde é uma caminhada curta, né? Mas tem muitos idosos aí que não fazem nenhum tipo de caminhada. E aproveitar esse dia lá pra participar dessa festa. Então você aí, de repente, tá assistindo a gente? Puxa, eu faço parte de um Grêmio aqui, a gente se reúne. Ah, eu sou... tem o pessoal das motos, que sempre participa do programa, ó. Fica aí um alerta aí, um toque pra vocês aí. De repente, vocês fazem, vamos todo mundo comprar e vamos participar? Vamos comprar o kit e vamos participar? Eu não vou me lembrar o nome da equipe. Ó, já vieram aqui, já, pessoal de Americana, que fazem vários projetos. Daqui de Piracicaba também, né? O pessoal dos dipeiros. Alô, pessoal dos dipeiros também. Pediram uma matéria, então vamos fazer uma matéria especial com eles. Vamos participar. Tudo agrega. Hã? O clube do Fusca. Olha quanta coisa pra agregar. E de repente você tá assistindo. Neto, eu vou cobrar uma cota, vou até a Drogal, vou fechar uma cota pros meus funcionários. Olha que legal, gente. Olha que ação bacana que você faz com os funcionários e com as entidades. Fecha uma cota pros seus funcionários. Faça um passeio aí, toda a família, a família dos seus funcionários, a sua família. Isso é muito importante, tem telefone. Alô, boa noite. Oi, Neto, boa noite. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá aí hoje. Boa noite, quem tá falando? É, queria parabenizar vocês aí pelo programa que estão sempre levando o pessoal aí de boas ações, que é o que o país mais precisa, né, boas ações. É verdade. E eu queria fazer uma pergunta, eu sou de São Paulo, eu queria saber como é que eu faço pra adquirir esse kit. Você é de São Paulo? Pra poder ajudar isso? Legal, legal. Vamos perguntar pro Alex aqui qual é a possibilidade. Então, que barco você tá falando aí? Eu tô no Ipiranga. No Ipiranga. Um abraço aos moradores do Ipiranga, acompanhando o programa Piracicaba agora. O Alex já vai falar já. Obrigado, viu? Obrigado, uma boa noite pra todos. Boa noite, obrigado. Olha, muito legal aí a participação. Como em São Paulo não tem drogal, a gente tem drogal em toda a região, mas na capital a gente não tem. Depois a gente troca o telefone aí com o Neto, pega com o pessoal da produção e eu pego o seu endereço e a gente manda o kit pra você aí. Legal, perfeito. Então, tá aí. Manda um recadinho. Ela tá assinando pelo Ao Vivo, provavelmente. Manda um recado no Ao Vivo e aí a gente vai providenciar essa possibilidade de você adquirir o kit da drogal. O que eu volto a dizer, viu? 20 reais, tá barato esse kit, né? É pra você comprar mesmo, gente. Se tem um kit, depois você vai fazer caminhada, outros dias fazendo caminhada, levando essa consciência dos nossos idosos. É um kit que tá valendo a pena, ele tá barato e mais. Pela consciência também de você ajudar diretamente as entidades. Bom, estaremos lá, né? Com certeza, aguardamos vocês. Com toda certeza. Coloca as imagens, olha que beleza. Aí já é o momento que eles estão descendo aí rumo à Praça Central e é uma caminhada tranquila, gente. É uma caminhada que você vai refletindo um pouquinho, conhece pessoas. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Todo mundo com as camisetas. E olha, se esgotar, tomara Deus, né? Estão torcendo por isso. Esgotou. Ah, esgotou na quinta-feira. Não tem problema. Você pode ir com a sua família também, pode ir lá e fazer a caminhada, tá bom? Vale a pena e a intenção, não é isso, Alex? Exatamente. Não dá pra comprar pra família inteira, às vezes. Pode ir o pessoal lá sem a camiseta. Não é obrigatório estar uniformizado. É lógico que quem comprar o kit vai estar ajudando aí 100% as duas instituições aqui da cidade. Mas pode ir lá sem camiseta sem problema. Olha que legal. Diga, diga, por favor. Até o objetivo da caminhada é esse, né? É de reunir pessoas com, assim, pensamento de mudança de cultura da sociedade. O início da proposta da caminhada foi realmente esse. Começar a se pensar no idoso. Então, independente se comprar o kit ou não, lógico que comprando você vai colaborar. Diretamente. Mas se não der, estar lá. Porque é um momento muito prazeroso e que realmente vale a pena, né? Acho que a causa é muito nobre. Sem sombra de dúvida. Gente, você tá assino de fora, a nossa amiga que ligou de São Paulo, outras pessoas que estão assistindo no Brasil inteiro, Flanearópolis, Paraíba. Gente, as duas entidades aqui, a Drogar é uma empresa maravilhosa. Não é só essa ação que ela faz na cidade de Piracicaba. Elas fazem várias ações na nossa região. A gente sempre acompanha. Mas as duas entidades, como elas fazem para os nossos idosos, viu? Eu falo isso porque eu acompanho de perto. Eu moro em Piracicaba e eu acompanho de perto a ação das duas entidades. E a gente tem que, como a nossa amiga falou de São Paulo, são ações como essa que a gente vai melhorar o nosso país. Não dá pra esperar tudo do governo, não. A gente tem que partir, colocar a mão na obra e fazer. Parabéns pelas entidades. Parabéns às duas entidades, viu? Obrigada, né? Estamos à disposição. O que precisar, estamos aqui. Obrigada pela oportunidade. R$ 20,00. Esse kit aqui de R$ 20,00 vem com essa sacolinha também, ó. Vem prontinho pra você. Você vai comprar na Drogar o mais próximo da sua casa. Esses R$ 20,00, vem todos esses produtos aqui. Pode deixar aberto, viu, Lucas? Vem todos esses produtos que você está acompanhando, que tá aqui em cima da minha bancada, por R$ 20,00. E esse dinheiro faz a diferença pras duas entidades. Então vamos colaborar? De repente você tá aí, ô, não fiz minha boa ação esse ano, hein? Ah, não fiz? Então vou fazer agora. Vou comprar o kit. Vou levar minha soga pra caminhar. Vou levar minha esposa pra caminhar. A gente vai fazer um passeio incrível dia 1º, tá bom? Drogal mais próximo da sua casa. Tem o kitzinho. E pra você que tá assistindo de São Pedro, Limeira, tem drogal aí? Não tem problema. Vai até a Drogar. Fala, eu quero um kit. Eu vi lá, eu quero um kit. Alô, Santa Bárbara. Quero um kit. Então você pede, ou a pessoa da Drogar vai mandar pra Drogar em Santa Bárbara. Na Silos. É, tem drogal na Silos. Eu já comprei remedinho na Silos lá, viu? Pode ir lá na Silos. Você vai encontrar, então, a Drogar e vai pedir aí o seu kit, tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado. E estaremos lá dia 1º, viu? Esperamos vocês. Então obrigado. E aí E aí